Fala aí galera, sejam bem-vindos ao Lunga Games, aqui é o Amiga Red trazendo mais um vídeo para vocês de Santa C Awakening E hoje lhes trago o review do Aldebaran de Touro, isso mesmo, camarada aí brutal, muita gente tem Então sem mais delonga, pegue agora mesmo o seu quiabo com arroz integral e vamos para o vídeo Bom galera, antes de mais nada né, a gente está aí fazendo um evento de promover o canal aí do São Ramon e do X-Dion para eles chegarem nos mil inscritos Então dá aquela fortalecida lá que eu paro de encher o saco aqui, beleza? Clica no link na descrição, falta tão pouquinho, vai lá e dá uma moral para os caras, tranquilo? E agora sim vamos para o vídeo, Aldebaran classe S, físico, personagem físico, primeiro skill dele nada demais, só dá um ataque básico e causa dano Segundo skill dele custa 2 mana, ele marca um inimigo e acumula por uma ação antes de causar 410% de dano físico a um inimigo Enquanto garante um ataque buff igual a 9% do HP máximo Essa carga é cancelada se ele for atacado 4 vezes por unidades não summonadas Eu não sei se vocês pararam para ver o absurdo disso aqui Tudo bem que é single target, cara, mas é 410% de dano físico a um único inimigo Enquanto ele garante um buff de ataque igual a 9% do HP máximo dele, cara Ele é um tanque que causa dano, é muito apelo, muito, muito apelo, ok? A terceira skill dele, ele custa 2 mana, é o sétimo sentido Causa 280% de dano físico a um inimigo e aumenta a defesa em 50% E a defesa mágica também por 50% por 3 rounds Olha só que apelo Tipo, ah, eu vou te dar um ataque aqui, vou causar um dano violento, vou aumentar minha defesa em 50% Tenta a sorte aí O cara usa isso aqui, depois ele começa a carregar e já era, velho É muito apelo, ele aumenta a 50% de defesa física e mágica A defesa física e mágica dele não vai ser tão baixa, porque ele é um tanque, né? Lido Defense, essa é uma passiva Ele ganha 5% de redução de dano e se torna imune a todos os efeitos de controle Exceto restringir e exilar enquanto ele estiver carregando É muito apelo Ele começou, ele cruzou o braço ali, jovem Você já começa a orar, tá? Começa porque o trem vai ficar feio pro seu lado Você pode tentar dar silêncio, pode tentar congelar Já era, não vai ter pra onde fugir Você vai ter que tomar esse dano De fucking 410% Mais 9% do HP máximo dele, ok? Vamos testar ele aqui Depois eu vou falar das runas Qual que é o esquema? É você usar ele junto com o Luna Porque aí ele dá um ataque no mesmo turno Pode crer? Então o Kiki, a Luna vai dar um ataque pra ele O Milo vai concentrar Eu não colocaria o Milo junto com o Aldebaran Pelo motivo que os dois precisam da Luna, tá? Então a gente vai targetar um inimigo aqui Olha lá 14.814 de dano Então vamos lá de novo Agora o Milo já tá com O Milo causou 12.000 Vamos ver aqui Toda hora eu esqueço Tem que ser no cara Algo que eu achei engraçado Quando você usa ele com a Luna Ele solta skill Cara, isso é um bug, velho Quem é o primeiro Obtido no jogo? Uma ceia Só responder aqui rapidinho Não pode desperdiçar esses prêmios aí não Porque é pouquinho, mas já ajuda Cara, pra mim Isso é um bug, tá? Porque, olha só Teoricamente Ele devia ficar um turno carregando E um turno atacando Beleza? Olha lá Causou 15k Causou de novo 15k Uai Então, jovem Já fique sabendo aí Você que tem o Aldebaran Ele com a Luna é bugado Porque, quer ver Eu não vou usar A skill da Luna nele Olha, cara Como assim? Eu acho que Realmente Eu não entendi Como é que isso aqui Percebam que ele recebe 36 de dano Enquanto os outros Recebem 50 e tantos Vou colocar no Milo aqui Que eu quero fazer mais um teste Que é muito apelo Isso ao Aldebaran Você tá doido? Ok Aqui beleza Porque ele já tinha carregado Então, nada mais justo Eu vou usar essa skill aqui Pra eu ganhar um bônus de defesa Agora ele só tomou 28, né? Então, agora eu vou dar a skill pra ele Ok Ó, ele acumula e já usa E acumula de novo Bom, vocês viram aí que é absurdo, né? Com a Luna Ele dá dois ataques Só que é o seguinte Eu entendi como é que funciona aqui agora É porque o Aldebaran Ele Tipo assim Ele carrega Quer ver? Ó, você liga só Ele carrega No início do próximo turno dele Ele teria que descarregar o Grande Chifre Pra poder fazer o próximo ataque Entendeu? Então, o que ele faz? Quando você tem ele com a Luna Vai ser o turno dele Então, antes dele começar o turno Ele solta o Grande Chifre Sacou? Aí sim começa o turno dele Aí sim Então, o turno dele começa Só depois que ele solta a skill Quer ver? Ó, vamos lá Ó, beleza Agora ele tem o turno Primeiro turno Então, ele vai usar o Grande Chifre Então, ele precisa descarregar o Grande Chifre Pra começar o próximo turno Por isso que fica absurdo Ó Agora sim Agora sim ele começa o próximo turno Aí ele usa o Grande Chifre Que apelo Muito, muito absurdo, cara Muito absurdo, mano O cara bate demais Vamos sair aqui da batalha Só pra eu poder falar da runa dele Vamos fazer uma comparação aqui Entre o dano que ele causou E entre o dano do Milo Tá Vocês veem aí 70% contra 30% do Milo Praticamente E agora vamos falar de runa O personagem deve ser Muito gostoso de runa Porque eu particularmente Gosto muito de tanque Tá Eu gosto muito de jogar com tanque Porque é um personagem Que você pode fazer bater Enquanto ele aguenta apanhar Sacou? Eu acho massa Runa pra ele Né Com certeza Fire Drop Sem sombra de dúvida Tá Por quê? Mais chance de causar crítico Mais ataque físico E HP que vai aumentar o dano dele Ok Runa Lunar Por ele ser físico Provavelmente a defesa mágica dele é baixa Então Bloom Tá Ele não precisa de status hit Ok Então Bloom Se a defesa mágica dele For alta E a física baixa O que eu duvido Aí você coloca tenacity No star O que eu colocaria aqui? New moon Cara Ou não Ou new moon não Acho que eu colocaria staunt Tá Por quê? Ele vai ter mais chance de dar um crítico Ele vai causar mais dano Beleza Mais chance de causar um crítico E vai ganhar o bônus de HP Então Runa star pra ele Staunt E runa lendária Vamos ver as opções Que a gente tem aqui Hum Deixa eu ver Dano recebido Diminuído em 15% É interessante Mas não tanto Por quê? O Aldebaran Ele não pode se comparar Por ser um personagem Com custo barato Ele não vai se comparar O dano de um Sagitário Tá De forma alguma Por mais que o dano dele é alto Tipo ele causou lá 15, 16k Num hit O dano de um Sagitário Chega a 40 Tá 48 Então assim O que vai acontecer? Eles vão matar todo mundo Vai deixar o Aldebaran Por último E quando o Aldebaran Estiver sozinho Todo mundo atacando o Aldebaran Ele vai perder A concentração lá Do grande chifre Então Não Não acho interessante Deixa eu ver o que mais Isso aqui não Isso aqui é interessante Silver Dragon É interessante pra quem tem Bate muitos hits Tá Isso é interessante Vulcan Chain Aumenta o ataque em 40% Contra unidades acima de 70% de HP Bem interessante Então provavelmente eu colocaria Isso aqui nele Essa aqui também é interessante Kingfisher Porque ele tem 70% de Né De causar um dano verdadeiro Se ele der um crítico Se a taxa crítica dele for alta Ele vai causar muito dano E Deixa eu ver É cara Eu acho que nele Seria essas aqui Tá Então Por enquanto é isso aí Fica aí o review do Aldebaran Deixe seu comentário aí Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal E Fui Valeu Se inscreva no canal